Imagine só um produto que vai hidratar a sua pele e ao mesmo tempo preencher linhas finas, trazer volume para os seus lábios, que você pode usar nas mãos, no rosto, no pescoço, no seu colo. Será que isso é possível? Claro, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Meninas, sejam bem-vindas aqui ao canal, eu me chamo Simone Sá e hoje eu quero falar de produto, lançamento, coisa boa no mercado, para que a gente possa estar usufruindo e trazendo o resultado que a gente quer. Todo mundo que já tem pele madura, ou quando vai chegando o inverno, a pele fica muito ressecada e a gente começa a reclamar. Agora tem no mercado um produto que além de hidratar a pele mista, seca e ressecada, ele também vai preencher as nossas linhas finas, que é o que a gente quer, né? Tem gente que não é adepto ao Botox e quem já é adepto ao Botox é um produto que vai ajudar o seu Botox a durar mais tempo. Então ele vai ser um aliado para você em qualquer situação. O que eu estou falando para vocês? Desse preenchedor facial em creme que a Biziú lançou. Claro que eu já testei antes, esse aqui é um tester, estava testando antes para poder vir falar para vocês, mas hoje eu quero te apresentar esse queridinho aqui, que é um preenchedor facial que também vai hidratar a sua pele. Então imagina só a economia, porque a gente não tem que ficar comprando uma coisa, outra coisa e aumentando a nossa rotina. É praticidade para a gente ter uma rotina rápida, para ter o efeito que a gente quer em um só produto. E agora eu vou falar mais desse produto para vocês. A embalagem dele veio bem bacana, a cor eu achei bonita. E eu quero mostrar a textura desse hidratante. Ele não é um hidratante levinho que escorre, é um hidratante um pouquinho mais pesado. Deixa eu mostrar aqui para vocês, a textura dele. Mas isso é muito bom, porque a proposta é hidratar. Então vamos ver aqui como que ele reage. Como que a gente vai usar esse hidratante? Nós vamos usar ele de manhã e vamos usar à noite. Ele hidrata bastante. Deixa eu colocar o cabelo aqui mais para trás. Aquela quantidade que eu coloquei, dá para usar no rosto todo e ainda trazer aqui para o pescoço. E a gente vai... Espalha muito bem na pele, muito bem mesmo. Não tem cheiro, isso é maravilhoso, porque tem pessoas que têm alergia. Quando termina, que ele seca na pele, ele não deixa a pele com aspecto oleoso pesado. Eu gostei muito disso também. Aí, ó, deu para me passar em uma mão. Eu já trago para a outra mão, ó. Então fica as duas mãos bem hidratadas, com um toque sequinho. Porque a gente quer pele hidratada, mas não quer pele oleosa. Com aspecto de brilho, de oleosidade. Esse produto não deixa. E é claro que você também, ó. Olha só o pouquinho que eu peguei. Dá para a gente vir trazendo aqui, ó. Para essa região do colo. Espalha muito bem aqui também na região do colo. E eu não posso deixar de falar do bônus maravilhoso, que é trazer volume para os nossos lábios. Como que eu vou fazer, Simone? Você vai usar literalmente nessa região aqui, ó. Onde dá muito código de barra. Então você pode passar, ó, nessa região do código de barra. E nos lábios. Se você já tem preenchimento, ótimo. Ele vai ajudar a manter esse preenchimento. E se você não tem, ele vai trazer uma leve volumização nos lábios. Eu vou colocar, inclusive, para vocês verem aqui fotos de antes e depois de pessoas que usaram o produto. Para vocês verem que o produto tem tecnologia e que funciona. Simone, por que que esse produto faz isso tudo que você está falando? Esse produto, gente, ele entra em contato com a pele e ele age nas camadas mais profundas, aumentando ali o tecido adiposo. Essas linhas finas que a gente vai tendo na pele, elas vão aparecendo justamente por causa do ressecamento também da nossa pele. Então olha que interessante. Eles já criaram um produto que é preenchedor e que hidrata, ou seja, vai cuidar dos dois aspectos. Tanto na hidratação, quanto para preencher essas linhasinhas que a gente tem que tanto incomodam. Os componentes que tem aqui nesse hidratante preenchedor é o seguinte, ele tem selfie, que vai ajudar no preenchimento daquelas gordurinhas, células de gordura do nosso rosto. Por isso que ele vai dar volumização no rosto. E para manter a hidratação, ele tem também óleos vegetais que vão hidratar e restaurar a barreira da nossa pele. É um produto incrível. Dá para a gente fazer massagem facial com ele pela textura. Quando eu passo ele na minha boca, eu já sinto a ação do creme. É como se desse uma leve dormênciazinha. Eu não sei explicar para vocês, mas é como se eu sentisse o produto entrando nos meus lábios. No rosto já é mais, por ser maior, não é tão específico, mas nessa região dos lábios eu pude perceber isso. Modo de usar eu já falei para vocês, duas vezes ao dia. De manhã, na sua skincare e à noite. De manhã, lavou a pele, passou o produto, que já é um preenchedor com hidratante, tudo junto. E à noite, você vai lavar seu rosto, vai passar. Esse produto, ele vai resolver, não precisa de colocar mais produto na sua pele. E você pode dormir. Então ele já é um produto super completo, que vai atuar tanto de dia quanto de noite e vai te trazer um resultado. Como que são esses resultados? Na questão de hidratação, já é imediata. Você passa, gente, a pele fica parecendo uma seda. De tão deliciosa o toque que fica nessa pele. A gente fala de volubização, nos lábios já começa a aparecer com sete dias de uso. Mas as linhas do rosto é mais ou menos a partir dos 30 dias. Então de 30 a 60 dias começam a preencher essas linhas. Gente, a minha mãe é apaixonada com esse produto. Porque a pele dela é muito, né? Minha mãe vai fazer 80 anos. Então dá pra ver nitidamente o resultado. É incrível. Pode fazer aí o uso. Principalmente se você já faz Botox. Quer manter esse Botox em dia por mais tempo. Não quer ficar gastando tanto com Botox. Investe aqui no preenchedor da BZU. Porque vai hidratar e vai manter esse Botox por mais tempo. Eu faço em mim. E eu quero ler pra vocês os principais benefícios que o produto traz pra gente. Olha. Ele preenche rugas finas e linhas. Ele suaviza as olheiras profundas. Ele hidrata e protege a nossa pele. Evolumiza os lábios. Isso aí, gente. Na hora que você passa a primeira vez, você já tem uma sensação diferente nos lábios. Ele vai ajudar a melhorar o contorno facial. E recuperar esse volume do rosto de uma forma bem natural. Essas são as promessas do produto. E realmente é um produto que entrega aquilo que ele nos promete. É um produto nacional feito pra nossa pele. Então entende tudo da pele brasileira. E a gente já vai vendo os resultados assim que a gente vai usando. O que eu tenho feito também com esse produto, gente. É que ele me permite fazer as massagens no meu rosto. Porque ele desliza facilmente. Eu vou até pegar mais um pouquinho aqui pra vocês verem. Então você pode pegar o produto. E, por exemplo, na região dos olhos. Que a gente quer preencher essa região. É o momento que você pode vir já passando o produto e fazendo a sua massagem. Porque ele não vai secar muito rápido. Mas também não demora demais, não. Mas é o tempo suficiente pra você massagear. Tá vendo? Espalhar bem esse creme aqui, ó. No seu rosto. Então você pode fazer isso na região dos olhos. Essa região aqui da glabela, que incomoda, que muitas mulheres têm o vinco. Ó, passei só um pouquinho. Dá pra você passar aqui e já vim trazendo, ó. Pra sua testa. Olha que gostoso. Que já é o momento do autocuidado, né? A mesma coisa você pode fazer no seu pescoço. Então, gente. Pra quem que é esse produto, Simone? Pra todas as mulheres. A partir dos 25, 30 anos. Que já começa a ter perda de colágeno. Que tem pele mais mista, pele seca, pele ressecada. Mas eu vou te falar uma coisa, tá? Mesmo aquelas pessoas que têm a pele oleosa, esse produto deixa a pele sequinha. A sensação é de hidratação, porém, sem ficar pesada a pele. Pode ir por mim que vocês não vão achar o contrário. Porque é muito nítido como que essa pele fica hidratada sem ficar pesada. Eu amei esse produto. Achei a proposta da Bisil, assim, super inovadora. Eles arrasaram. Vou te falar uma coisa, tá? Se você tem uma moça dentro de casa, hein? Por volta dos 25 anos, como eu tenho aqui. Ou mais um pouquinho, ou menos um pouquinho. Você corre o risco de ter que dividir o produto com ela. Porque a Júlia amou a sensação, o toque dele na pele também. E olha, gente. Eu vou deixar aqui tudo na descrição. O cupom de desconto pra vocês. Que a Simone sabe que eu sei que todo mundo gosta de um cupom. Gosta de desconto, né? E mais explicações do produto. Eu vou deixar o link deles aqui pra vocês entrarem, conhecerem. Esse aqui vai ser meu queridinho agora. Pro inverno. Vou continuar usando, porque hidrata e preenche, minha filha, tudo que a gente quer, tá? Já quero te perguntar se você gostou do vídeo ou não. Já deixa seu like aqui, porque isso é importante. Mais informações eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Vou deixar também o cupom. A gente tem cupom de desconto. Simone sabe. Tenho certeza que vocês vão poder aproveitar. E mais explicações sobre esse produto tão revolucionário que a Bisil fez pra gente. E que vale a pena vocês conhecerem. E aí, já conhecia essa marca da Bisil? Já comenta aqui. Já usou algum produto? O que você gostou mais? Já deixa aqui seu feedback. Já tá curiosa pra conhecer, né? Porque isso é muito importante eu saber o seu retorno também. Meninas, espero que tenham gostado do vídeo. Não deixe de curtir. Não deixe de compartilhar. Pra que outras mulheres também cheguem a ter essa informação. Um beijo, meus amores. Até o próximo vídeo. Até a próxima dica, se Deus quiser. Tchau.